Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu estou trazendo a nova atualização dessa addon incrível de Nanatsu Taisa Aqui ó, do Panda Craft, tá galera? Ele tem sua própria addon de Naruto e também sua addon de Nanatsu Taisa Eu vou mostrar tudo e muito mais dessa addon, aceito o vídeo inteiro pra entender tudo sobre essa addon, tá galera? Também peço apoio de vocês pra compartilharem o vídeo, deixarem aquele like e ferem Quem puder ajudar o canal se tornando membro vai ajudar demais Então, bora pra addon galera Então, galera, primeiro, itens que vocês vão começar O menu, uma banca de trabalho Eu não sei se tá bugado eu na hora de instalar, se tá errado ou se tá bugado mesmo a addon Eu não sei dizer Mas tá, aqui é a banca de trabalho Pãozinho pra você começar aqui ó, fazer um ranguinho com pão E o menuzinho O menu basicamente você vai clicar até escolher o clã que você se acha que você quer Eu vou escolher o clã dos demônios E tal e pronto Você consegue Meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô aqui ó, você consegue o modo que você escolheu o clã galera Vamos pro lugar mais livre aqui, mais aberto Que essas árvores estão me atrapalhando aqui Opa, aqui tá ótimo Tá, vou mostrar pra vocês os modos que tem Essa banca de trabalho você vai utilizar pra craftar os modos É o básico de qualquer addon E tal, mas vamos pros modos galera Aqui, 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 aqui E aqui Primeiro temos aqui o modo demônio do Meliodas com asa Aqui ó, o modo, é o modo demônio, é o modo demônio mana 40, usa 40 de mana Olha o design, o design muito bonito, bem top mesmo aqui, muito lindo mesmo galera, o design dela Dessa árvore, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui, rapidamente eu vou mexer aqui nas configurações e... Acho que, não, não mudou nada, eu acho que eu não... não sei porque Tô sentindo ela um pouco mais escura do que o normal Mas tudo bem Ahm, temos aqui o modo... é... eu tenho que tirar, a verdade, eu tenho que tirar e colocar de novo aqui O modo clã, asas das deusas, do clã das deusas Que essa daqui é a forma completa, muito lindo, design muito top Temos também aqui as asas da Gloxina A antiga rainha das fadas, olha o tamanho das asas, é muito lindo, olha isso, é lindo demais Eu acho muito bonito essas asas, olha o design muito lindo mesmo Temos aqui o modo caos, que é o modo do Arthur O modo do Arthur, rei Arthur É o modo caos galera, muito lindo mesmo, muito forte Temos aqui o gatinho do Arthur, aquele gatinho que... quem não assistiu vai saber Eu... é um dos gatos mais horrorosos que eu já vi Vocês vão entender quem já assistiu Não vou contar muito sobre esse gato, mas... Ah, olha aí, ó, bem legalzinho, o designzinho dele ficou muito bonito, né Muito top Temos aqui o modo de... 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 da... de... deidade Que é assim... deidade Eu não sei dizer o que é isso daqui Eu não sei, mas esse modo aqui galera, eu não sei Parece uma mistura do clã das deusas com... sei lá, não sei dizer Temos aqui a marca de demônio level 1 Aí temos também a marca de demônio level 2 Aqui é o que já vai pra parte do olho aqui, muito legal E temos também aqui a marca de demônio level 3 Aqui, muito top mesmo, muito top Tá Temos aqui o clã das deusas e tal Vampiro com deus e tal Vamos aqui, vamos testar Tá Temos aqui o clã... o... um olho só do clã das deusas Que nem... quem é que usou Agora esqueci quem é que usou Princesa e Elisa... Elisabeth Temos aqui os dois olhos, que é o level 2 E temos aqui o terceiro aqui Deixa eu... que tá... não tá aparecendo ainda Temos aqui o olho do clã das deusas com o olho de um vampiro A mistura de um vampiro com o clã... com... o clã das deusas Como se ele tivesse um filho Temos aqui o modo clã das deusas da level 1 Aí você vai testar asinha pequena Tem também o clã das deusas da level 2 Que vai ter a asa já mais mediana aqui Muito legal, muda a cor Então eu achei isso bem legal Temos também aqui o modo... Mandamento Modo mandamento aqui e tal É um dos mandamentos Aí tem também aqui o... Mandamento do panda O panda tem seu próprio mandamento aqui Muito legal Parece um mangue que eu dele Que é muito top É o modo do panda Temos aqui o mandamento da pureza Aí vai ter aqui todos os mandamentos galera Que vocês vão poder estar utilizando aqui Deixa eu pegar aqui os outros Aqui e tal Eu não sei se vai mudar muita coisa Mas eu vou pegar só um só De ser um pecado capitais E aqui Temos aqui O modo vampiro com... Com o modo de demon level 2 Temos aqui o modo vampiro completo Que é o modo aqui ó Você ganha as asinhas Os dentinhos e o olhinho de vampiro Aí tem o modo Marca de vampiro Que é o vampiro com demônio level 3 O vampiro com... Ó o vampiro rompê Quase completo Eu acho que é o filho de quem? Do irmão lá do Meliodas Junto com a vampira Que ele tá apaixonada Muito legal Aí temos aqui também O modo assalto do Meliodas Muito lindo design Aqui ó O ruim aqui fica muito pra baixo Os olhos eu acho Até Olha que o olho fica muito pra baixo Do que deveria Muito top Tá Aí temos aqui os pecados capitais Cada pecado capital Vai tá lá Numa parte do corpo A marca que nem Do anime Que cada um tem A marca em uma parte do corpo Temos aqui por último O olho dos... Olho dos vampiros Aqui que é o vampiro level 1 Esse aqui eu já mostrei Deixa eu ver esse aqui É o... O modo rei fada Aqui ó Muito lindo mesmo Muito top E temos também aqui O modo escanor Eu sou escanor Eu sou o poder da luz Eu sou escanor Mas tá galera Então esse daqui São todos os poderes E habilidades Que vocês vão ter Nessa addon aqui Armas por enquanto Não tem nem roupas Galera Mas tá bem legal Realmente a addon Tá muito bem feita E muito bonita Aqui ó Os temas de menu As manas e tal Os itens de craft Que vocês vão encontrar Aqui na addon Muito top mesmo Além disso daqui Vai ter alguns modos Que vão gerar aqui Que vocês vão conseguir Tá achando aqui na addon Pra conseguir fazer os modos Que basicamente Vai ser primeiro A Elizabeth Que é do clã das deusas Aqui Isso daqui é craft Então não Isso daqui Também não dropou nada O king E o panda Então acho que Deixa eu ver Vamos ver o que Cada um deles dá Mas Tá Deixa eu ver aqui Rapidamente com vocês Aqui Eu acho que vai dar Alguma coisa relacionada Ao clã das falas Com certeza o king vai dar E o king é forte galera Olha isso O king tá demorando Pra ser derrotado Eu acho que a Elizabeth Vai ser mais fácil Mas tá Vamos aqui E pronto Pronto Aí você vai ganhar aqui A mana Eu acho que é Mana de fada Mini mana Ah você vai usar tudo Você vai fazer basicamente Todas as modos Com mana galera Então vai ser tipo Bem básico mesmo Mas muito legal galera Então basicamente Essa é a Allon de Natsudois Aí Então eu espero Que tenham gostado Da anon bem legal Muito bonita Muito top mesmo Tá na sua primeira versão Na verdade Só saiu a versão beta Mas é Sua primeira versão oficial Então futuramente Tem muito mais Por vir Nessa addon Comente aí O que você quer Que adicione Nessa addon Comente aí Que o dono da addon Vai estar lendo aí Os comentários Então comente aí O que vocês querem ver Ah eu quero ver Eu na minha opinião Quero muito ver logo O modo rei demônio Do melioso Que eu acho ele Muito lindo Aquele modo Mas comenta aí O modo que vocês Querem ver Na próxima atualização Dessa addon Galera Primeiro vocês vão Ir na descrição Do vídeo Vão clicar no link Tá automaticamente Esse link Vai te redirecionar Até aqui Vocês vão clicar Nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar Alguns cliques aqui Até tá carregando A página O que carregou Aí vocês vão Opa não Deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando Assim aqui Essa página É super normal Fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão Esperar nove segundos E depois desses nove segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá galera Vamos esperar esses nove segundos Que já tá terminando Galera Ok Dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo galera Entramos aqui Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do addon Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta De download Vou entrar Na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando Galera Então vamos aqui Download E vão clicar Em cima Do addon Que vocês querem Tá instalando Galera Então galera Agora eu ensino A passo a passo De como você tá Instalando Seu addon Basicamente Você vai criar Um mundo novo Ou usar Algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui Embaixo Selecionar O addon Ativar Tá Caso addon Só tenha Textura Ok Ele já ativou E vocês fazem Um reto Mas caso O addon Tenha textura E pack Que a maioria Dos addons Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Para garantir Hiro Hiro Isso vale Para qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem No modo sobrevivência Que ativa Escolha sua E ativem Aqui A jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil E rápido A instalação Do addon Tá galera Se gostaram Do vídeo Deixe aí O seu like Não se esqueça De se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Para estar baixando Esse addon Muito fera Falou E até o próximo vídeo